Estelionato eleitoral! Informidade administrativa! Conchalos concentrão! Crise econômica! Incompetência! Pela união dos seus poderes, eu sou o capitão Jair Bolsonaro. O meu governo, eu duvido que não seja um dos mais democráticos nos últimos anos. A liberdade de expressão é algo sagrado. Vêm as mídias sociais que têm que ser, sim, livres. E a nossa liberdade de imprensa tem que persistir. Vocês são uns caras, cala a boca, vocês são um canalha! Cala a boca, não perguntei nada! O que eu tenho que encher a tua boca uma porrada, tá? Liberdade de expressão! Deixa eu falar filha da p***! Expressão! Reza a lenda que se vocem ao adquirir ingresso para o congresso do MBL, este homem aparecerá na porta da sua casa pedindo pics. Ele faz o discurso no jutsu. Incomoda os Hokages da vila. O tempo todo enfermizo a minha vida porra! Tem uma namorada bem fofinha. Parece a biografia de Naruto, mas esse é Kim Katagiri e seu jeito ninja de ser. Aí saiu esse rumor de que os X-Men do UCM não se chamariam X-Men, justamente para evitar esse político incorreto de chamar X-Men pelo masculino. 6 meses depois. X-Dodes, domingo, 2 da tarde, na sua temperatura máxima. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus... Tem que cair no papel, fiquei emocionado agora. O que você acha do Flávio que melou a toga? Sem palavras, né? A nossa classe política é terrível, né? Flávio é terrível? Terrível, né? O Flávio Bolsonaro, você disse? É. Terrível, né? O que você acha do Flávio Bolsonaro que melou a Lava Toga? Pegadinha. O problema é só o povo. Me fala uma coisa. Uma coisa. Tem um piadista aqui, ó. Mas e o Cássio Nunes lá? Vamos tocar... Pelo menos. O que você acha da indicação do Bolsonaro para o STF? Uma bosta. E o que que seria essa divisão, tá? Existe um pensador francês... Ai... Careca! 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 Meus olhos! Eu vou ter filhos depois dos 30. Conhece-me. Não sei se você conhece aquele desenho, Kim Possible, porque isso é Kim Possible demais. É impressionante. Eu não consigo fazer funk funk com ninguém. Não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Sabe por que as meninas gostam de bandido? Porque elas dão maior valor na risada de ladrão, tá ligado? Pode crer. Não. Não.